Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo irei comentar sobre os 5 maiores erros que os jovens de hoje em dia estão cometendo. E acho que tem autoridade para falar desse assunto até porque eu mesmo sou jovem e consigo observar bastante o pessoal da minha idade literalmente destruindo suas vidas e se prejudicando feio. Enfim, quer saber quais são esses erros para você não errar também? Então vamos ao que interessa. Primeiramente, namoro. Calma, eu não vou dizer para você não namorar, mas há uma coisa que você precisa tomar muito cuidado quando se trata de relacionamentos nessa idade. Essa é uma idade onde você está em desenvolvimento. Você tendo 15, 17 ou 19. Você estará em um caminho de desenvolvimento amplo nessa época e namorar pode ser um perigo já que pode se tornar tanto uma distração como também algo mais grave, até se tornando um motivo para sua vida virar um caos. Portanto, o que fazer? Como agir e como namorar da maneira certa? Apenas pense o seguinte se for namorar mesmo. Esse relacionamento está me fazendo bem ou estão entrando em muitas brigas e dores de cabeça? É uma relação que está somando ou subtraindo? Pense sobre isso e não tenha medo de terminar caso veja que só está indo de mal para pior, já que perder tempo é algo que você não pode fazer nessa idade. Como comentei, esse tempo de evolução que você tem precisa ser usado para estudo, leitura, fortalecimento, tanto físico como mental e até mesmo para planejar. Logo, se sentir que o namoro está te atrapalhando, não pense duas vezes e me agradeça depois que terminar, pois você verá o quão bom será tendo liberdade novamente. E digo isso porque sei muito bem o que é ter uma relação que te atrapalhe e até mesmo que faça você perder o ritmo da sua vida. E não é nada interessante. O segundo erro se trata de busca por diversão, em querer só aproveitar a vida, o famoso hedonismo. Sabe, eu não acho que esse estilo de vida seja ruim, até porque é interessante procurar por aventuras e experimentar coisas novas. É uma vida rebelde, sem preocupações e sem responsabilidades. Porém, é aí que está o problema. Cair nesse mundo de ilusões achando que você pode deixar as coisas para depois é um grande erro. Muitos jovens acabam colocando seus estudos de lado, não lendo praticamente nada e basicamente indo em festas, usando drogas e conhecendo várias pessoas que, no caso, te chamam de amigos. Mas de amigos não tem nada, as festas são apenas para status social e as drogas, preciso mesmo dizer. Ou seja, nessa busca por prazer nessa vida hedonística, o jovem acaba não tendo prazer nenhum. E caso tenha, o único prazer possível será o prazer em destruir sua própria vida. Acredite, ir em uma festa e ficar louco da cabeça não é uma aventura e nem mesmo uma experiência. É apenas idiotice. Enfim, acho que não preciso continuar explicando porque ficar buscando só diversão é um erro. Algo que muitos jovens acabam se equivocando também em relação à maturidade e crescimento. Muitos se apressam demais e querem ter várias responsabilidades ao mesmo tempo, achando que já são adultos. E veja bem, não acho isso um erro por completo. Até porque é ótimo que desde cedo você já tenha um pouco de noção administrando sua vida e começando algo. O problema é deixar de aproveitar essa juventude para ficar estudando de forma exagerada ou lendo vários livros. Sério, tudo em exagero é ruim. E se você evoluir demais, acabará se isolando muito rápido, perdendo muita experiência e oportunidade. E podendo até mesmo ficar pra trás, mesmo com tanto conhecimento. Até porque se você deixar de aproveitar essa fase mais social da sua vida, você não irá desenvolver muito bem sua comunicação e nem mesmo aprenderá como lidar melhor com pessoas. Portanto, equilibre sua vida. Não vá achando que já é adulto. Se divirta um pouco, aproveite bem, porque depois, realmente a vida de adulto começa. E não vai ter como voltar pra trás para curtir. Em quarto lugar, o uso da internet. Bom, isso aqui já ficou meio clichê, mas é a cara dos jovens atuais. Você não vê um sem um celular. Todos estão vidrados na tela, procurando e visualizando informações que geralmente são inúteis. Isso que alguns já estão até viciando em jogos pra celular. Na minha época, ainda era só no computador os jogos, o que dava pra curtir um pouco quando saia de casa. Mas agora, os caras saem de casa e continuam jogando. Ou mexendo no Instagram, ou qualquer outra coisa do tipo. Infelizmente, eles estão presos nesse universo da conectividade. E o erro, na minha opinião, é a forma como usam. Sério, eu nem vejo muito problema em usar bastante. Pois na internet, atualmente, dá pra ganhar mais dinheiro e dá pra aprender muito mais do que em oportunidades da realidade. No entanto, o que acontece? Os jovens, ao invés de aprender esse lado bom, para poderem já começar a trabalhar, ou até mesmo sair na frente aprendendo mais, eles vão lá e continuam fazendo as mesmas coisas. Curtindo fotos, comentando na foto de uma garota porque quer a atenção dela, jogando que nem um bobão, ou qualquer coisa do tipo. Então, sério, pra você que é jovem, faça o seguinte. Primeiro, desinstale todos os jogos que você tem. Segundo, baixe aplicativos e entre em sites que te forneçam informações úteis pra sua vida. E terceiro, nas suas redes sociais, ao invés de seguir a garota que nunca vai te notar, comece a seguir páginas de filosofia, literatura, finanças e por aí vai. Vai por mim. Se você só seguir esses três passos, você vai começar a estar muito à frente da maioria da sua vida, e aí talvez, aquela garota, comece a te notar. E para finalizar, vamos ao que mais interessa aqui. Você que é jovem, tem receio em morrer? Porque caso você não esteja nem aí ou nem pense muito sobre a morte, bom, comece a se importar. Nós, jovens, cometemos o pior erro de todos. Vamos viver tudo rápido demais, em um ritmo onde parece que estamos correndo atrás de algo, e ao fazer isso, esquecemos de realmente prestar atenção, aproveitar, sentir e guardar tudo na memória. Nossas memórias, inclusive, são mais fragmentadas por causa disso. Não conseguimos captar todos os sentidos de um momento, porque estamos ocupados demais correndo, e o pior, correndo sem motivo nenhum. Por isso, se importe com a morte, e comece a viver cada dia como se fosse o último, para que assim, você possa finalmente descobrir o real significado de viver. Bom, espero que tenha te ajudado com esse vídeo, se sim, deixe aquele like aí, por favor, e caso não esteja inscrito do canal, o que está esperando, se inscreve aí, afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção, e até mais.